Beleza, agora estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez GTA Estou aqui esperando pra começar a sessão Estou aqui no Super Extra Half Loop, que é uma pista feita menos de uma semana Eu vou jogar pela primeira vez, eu não sei como que ela é Mas ela é uma corrida até que curta, aqui ó, tô de T20 Tem 4 pessoas, que não é muito, tinha 6, mas só que 2 pessoas saíram Então, vou começar aqui ó Aí ganhei mais direção ali, aqui ó, vai começar Começou, peguei o turbo, que as pessoas estão coladas já Eita porra, o que faz aqui? Ah tá Entra aqui, começou, mas já, nossa, já no começo da pista assim já é assim né Aqui ó, boa, encaixei bonito Nossa tio Mano, fiz de força essa porra Pronto, eu tô ganhando encaixa aqui ó, caí como uma pluma Mas só que depois eu, eu irrivelmente nessa, mano, tô em primeiro velho O pessoal é tudo noob nessa, olha que eu sou nível, eu não sou nem nível 30 nesse, nesse jogo Mano, o pessoal tá tudo lá atrás O pessoal tá lá atrás, eu vou sambar né tio Olha aqui ó Aquele loop lá é automático, se você encaixa o carro, se você apertar o acelerador que ele vai sozinho Então vamos Com duas voltas, então Eu provavelmente vou alcançar os caras antes deles completarem a primeira Eu acho Sim, espero Eita porra Nossa moça, que hard aqui Vou ver aqui, fazer essa curva aqui, eu não sei nem fazer rápido né Que eu tô em primeiro já Mas eu tô na diferença de Eita, parar aqui um pouquinho né Que eu posso Mas os caras tão tudo vendo Tá Eu acho que os Os caras tão uma volta atrás de mim Os caras tão travado tudo no loop ali ó Dá até pra ver os caras aqui Eita porra, eu sempre esqueci disso aqui Aqui ó Os caras tão travado aqui ó Enquanto eu tô Fazendo a segunda volta Eu vou ver se consigo fazer de força de novo Filha da puta Mano A primeira vez eu fiz de força Ah mano, o carro anda por cima, mas pode E pode atrasar tudo E aqui Começa a outra Mas agora vai Entrei, encaixei, agora vai Fuck Vai Mais uma Se o que ele dá pode Fazer Será Eu acho que não precisa fazer Ah não, precisa sim Porque vai cair em cima do prédio Então Então precisa fazer o loop Aqui ó Vem aqui Porra O que 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 tá acontecendo O que 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 tá acontecendo? Eu fiz de for Eu fiz de first Outra vez Agora eu tô Travando o hard Essa porra Encaixei Agora foi Agora vai tio Ó Chupa Eu acho que tava ligado Nem em bicho Vou ver aqui ó Foi Encaixei Agora vai Agora que os caras terminou o loop O cara tá um minuto atrás Aqui ó Aqui ó Ah não, explodiu Não explodiu Aqui Tamo indo Não é essa aqui né Se nós não ganhar Tá 12 checkpoints Tá em primeiro Desde Primeiro ou segundo Da corrida Vamos aqui Fazer essa curvinha aqui ó Unitamente Eu fiz Nossa A gente tem que cagar Alguma parte do mapa Então vai Então é em velocidade total Nessa aqui Oh my É Tá acabando Vai faltar Não sei Eu sumi Faltar 3 2 checkpoints Aí Aqui ó Aqui ó Vou até fazer uma graça aqui ó Pra que eu Posso Fazer isso né Aqui ó Tem que vir de ré Assim ó Aqui ó E foi jovens Primeiro lugar Essa corrida Que Não é tão difícil A única parte mais difícil É o loop Mas depois É facinho Vamos ver os caras Aqui Esse cara Tá em último Vamos ver Esse aqui Esse cara Terminando Já começa a Contagem do NC Será que Teremos NC Hoje Ou não Nossa O cara Cagou Nossa Tio Essa imagem aqui É da hora O cara Vai terminar Nossa Tio O cara Tá voando Ali Deu um leve Bugades Ali Vamos Nossa Tio O cara Vai Tô Pelando os postos Vai fazendo Tudo Vai dar uma segunda volta Já Acho Acho que sim Ele vai acabar Acabou voando ali Certo Agora Esperar um pouco Será que os caras Vão tomar Nissem Acabou Já Primeiro lugar É isso Se inscreve no canal Compartilhe nas redes sociais Esse vídeo E Dê um like Pra fortalecer Eu vou trazer mais vídeos De teatro Durante o dia Acho que mais um E Vencedor Então é isso aí Galera É isso aí Falou